Sejam bem-vindos! Pra quem não me conhece, meu nome é Sabrina, eu criei a Francisca Joias. A Francisca hoje é o maior e-commerce de Joias contemporâneas do Brasil. E tudo que eu ensino aqui, eu pratico primeiro no meu laboratório, que é a minha loja. Então tudo que eu uso lá, eu pratico lá, eu valido lá, eu trago pra vocês, pra vocês só copiarem, colar e colocar aí no negócio de vocês. A gente vai falar agora sobre vendas online. E primeiro eu preciso que você entenda um negócio. Venda é venda, não importa de onde ela vem. Não importa se ela vem do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, todas elas vão somar pra que você consiga o seu objetivo final. E não esqueça, papel e caneta na mão, baixa esse material, faz essas atividades e aplica. Por quê? Só tem resultado quem faz. Primeiro de tudo, a gente quer o quê? A gente quer vender online, não é isso? Por quê? Se você não tem hoje a sua loja na rua mais movimentada do mundo, que é a internet, você tá perdendo oportunidade. Com tudo que estamos vivendo, os especialistas afirmam que todo o processo de amadurecimento do e-commerce se acelerou em cinco anos. Ou seja, o que tá acontecendo hoje, a transformação digital que tá acontecendo hoje, ela foi acelerada e ela só aconteceria daqui cinco anos à frente. Então imagina quantas oportunidades existem hoje. Várias empresas que estavam com presença digital sólida, assim como a minha e de todos os outros alunos que eu tenho, incluindo o pessoal da mentoria, são empresas que tiveram um crescimento significativo das vendas em abril e maio. Por quê? As pessoas estão mais na internet. As pessoas estão consumindo na internet. Outro dado importante é que, a cada 100 pedidos que são feitos na internet, 30 pedidos são de pessoas que nunca haviam comprado na internet. Ou seja, existe 30% de novos clientes na internet. E existe uma grande parcela de empresários que estão com seus negócios parados, estão com lojas fechadas, com dificuldade de venda, porque não se prepararam para essa transformação digital. O melhor momento para você ter uma loja online foi ontem. O segundo melhor momento para você ter uma loja online vendendo, escalando, tendo resultado, gerando lucro para você é hoje. Vamos lá. Uma coisa que eu preciso que vocês entendam é que, quando a gente vai vender, você normalmente, ou você não tem meta, e quando você não tem meta, já dizia lá, né, Alice no País da Maravilhas, para onde você vai? Ah, eu não sei. Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, se você não tem meta, você não tem um objetivo, você não sabe onde você vai chegar, você não sabe o que você quer conquistar. E quando você não tem um objetivo, você não tem, eu chamo de um objetivo audacioso, grande, cabeludo, qualquer número vai servir para você. Então, eu quero primeiro que você aprenda a calcular a sua meta, o seu objetivo nesse aulão. E em seguida, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar durante toda a maratona da loja online a chegar no seu objetivo. Vamos imaginar que o seu objetivo, Guilherme, prepara a calculadora aí para você me ajudar com os números, tá bom? Vamos imaginar que o seu objetivo na semana da loja online, nessa maratona que a gente está vivendo aqui, seja vender 30 mil reais no mês de maio. Vamos supor que é maio e você quer vender 30 mil. Então, a sua meta é 30 mil. A gente tem no mês de maio 30 dias. Então, se a gente dividir 30 dias por 30 mil, vai dar mil reais de venda por dia. Então, você já sabe que a sua meta diária é mil reais. Eu não sei se você sabe qual que é o seu ticket médio, mas eu vou te ensinar a calcular o seu ticket médio agora, tá? Ticket médio é o valor médio que você vende para cada cliente. Você vai pegar aí as suas últimas 10 vendas, vai somar todas elas e vai dividir por 10 em seguida. Então, vamos imaginar que o seu ticket médio, né? Que o valor que, em média, as pessoas compram de você seja 150 reais. Acho que é um bom ticket médio, né? 150 reais. Então, independente de qual seja o seu produto, o seu segmento, se você vende roupa, calçado, lingerie, roupas fitness, roupas infantis, se você vende decoração, se você vende qualquer que seja o produto, que você vai embalar e vai enviar pela internet, não importa qual seja, vamos supor que o seu ticket médio seja 150. Então, eu vou colocar aqui, ticket médio, 149 reais. O meu ticket médio na Francisca Joias é 189, tá? Só para você ter uma ideia. Cada negócio vai ter um ticket médio. Cada negócio tem suas particularidades. Então, pode ser que o seu ticket médio seja maior. Eu tenho alunas que têm ticket médio extremamente alto e tem alunas que têm ticket médio menor que isso aqui. Então, eu estou pegando 149, que é uma média. Mais uma vez, como é que você calcula isso? Soma as suas 10 últimas vendas e divide por 10. Ou soma as suas 30 últimas vendas e divida por 30. Então, você vai somar as vendas e dividir pelo número de vendas, o número de clientes que você atendeu, que você vai chegar nesse número. Então, se a gente tem um ticket médio, né? Uma venda média por pessoa de 149 reais e eu preciso vender mil reais por dia, então, o que você vai fazer? Você vai pegar mil reais e vai dividir por 149, que é o valor do seu ticket médio. Você vai encontrar quantas vendas você precisa fazer por dia. Dá quantas, Guilherme, por favor? Mil por 149. Tomas, alguém? Então, vamos colocar 6.7, vamos colocar 7 vendas para poder arredondar, tá? Então, são 7 vendas. Ou seja, por dia, por dia, se você quer atingir 30 mil reais, você precisa realizar 7 vendas que tenha cada uma delas uma média de 149 reais. Se for mais, vai diminuir aqui a quantidade das vendas. Se for menos, vai aumentar a quantidade das vendas. Então, agora a gente já tem clareza. Se você não tem clareza do seu objetivo, não importa a estratégia que eu passo para você. Você não vai alcançar essa estratégia, esse resultado. Então, você tem clareza do seu objetivo, que são 7 vendas por dia durante 30 dias para poder vender 30 mil por mês e essas vendas têm que ter um valor médio de 149 reais. Ah, e Sabrina, e se eu vender mais? Tudo bem. Vai diminuir aqui o número de vendas. Se eu vender menos, vai aumentar o número de vendas. Agora, eu vou te ensinar como você vai fazer essas 7 vendas por dia de 149 reais para a gente alcançar esse resultado aqui de 30 mil por mês, que é o que você espera, tá? Então, vamos lá. Se a gente quer vender 7 vendas por dia, a gente precisa... Deixa eu colocar aqui para você. A gente precisa pensar em quais ferramentas você vai utilizar para isso. E a gente pode pensar hoje no Instagram, por exemplo. Por quê? Vou colocar aqui o Insta. Ou WhatsApp. Essas são ferramentas que você já tem aí nas suas mãos, mesmo que você não tenha um site ainda. Se você já tem um site, melhor ainda. Então, a gente pode utilizar essas 3 ferramentas para chegarmos ao objetivo de 30 mil, tá? Beleza, você entendeu. Agora, entenda comigo qual o problema de você utilizar só o Instagram ou só o WhatsApp. Para a gente fazer 7 vendas por dia. Se você vai utilizar só o Instagram ou só o WhatsApp, imagina que você vai divulgar uma campanha. O que é uma campanha, gente? Uma campanha é algo que você oferta para um grupo de pessoas. É algo que você vai lá e faz uma oferta especial, uma promoção, seja de presente ou de desconto, para um grupo de pessoas. E eu vou te ensinar a fazer essa campanha aqui, tá? Então, o primeiro passo para a gente poder realizar essa campanha é você entender para qual grupo de pessoas você vai fazer essa comunicação. onde você vai fazer essa comunicação e como você vai fazer essa comunicação. Acorde lá embaixo para mim, Thomas, por favor. Uma confusão lá embaixo, gente, Vitória, José e Loli. Já pediu o Thomas para poder ir lá. Aí é vida real, gente. Eu estou em casa. Fica em casa, tá? Simbora. Já resolveu, né? Obrigada. Vambora. Então, o nosso objetivo é vender 30 mil. E eu vou dar uma campanha para você. Qual é essa campanha? A gente vai mandar essa oferta para 30 pessoas que você não entra em contato com elas há muito tempo ou que já são clientes ou que não são. Então, o seu objetivo é mandar para 30 pessoas, tá bom? Então, show! A gente vai trabalhar isso no Instagram e no WhatsApp. Vai mandar essa oferta para as pessoas. O que vai acontecer quando você mandar essa oferta para as pessoas? Você vai ter muita gente entrando em contato com você. Aí vem o grande gargalo, o grande problema das pessoas hoje que trabalham só com o Instagram. Eu não sei como é o símbolo do Instagram. É assim, não é? Mais ou menos assim. Vou botar um i aqui. Faz de conta que isso aqui está igualzinho o Instagram, viu? Eu sei desenhar. Mas eu sei vender. Que é melhor que desenhar. Esse aqui é o símbolo do Instagram. Todo mundo sabe que isso aqui... Eu vou até escrever, ó. Insta. Pronto. Não tem mais dúvida que isso aqui é o símbolo do Instagram. Então vamos lá. O que acontece com as pessoas que vendem só pelo Instagram? Primeiro, o Instagram ele não é um lugar que é nosso. Quem é que lembra do Orkut, do ISQ, do MSN, do Snapchat que é tão recente? Parece que foi ontem que tinha Snapchat. Você sumiu, você nem lembra mais do Snapchat. E essas mídias elas desapareceram com o tempo. Esse é um dos grandes problemas de você que vende hoje só pelo Instagram. O Instagram é um terreno que não é seu. É como se fosse um terreno alugado. E aí imagina, você tem um sonho, uma meta, um negócio que você está construindo. E aí esse negócio, ele tem um... O seu objetivo é que ele cresça, né? Que ele seja uma empresa grande. Como é que você constrói todo esse seu castelo num terreno alugado? É ruim. A qualquer momento o Instagram pode deixar de existir. Só que... Só que... a gente vai fazer as coisas caírem. Tamo junto. Qual que é o problema, né? De ter as vendas só pelo Instagram? Não tem problema nenhum. Venda pelo Instagram conta, venda pelo Instagram é importante. É importante você ter audiência no Instagram. É importante você criar estratégias para o Instagram. Inclusive, a gente trabalha profundamente isso. Mas, mas, quem usa o Instagram mais de um ano? Aí vocês falam, eu. Aí você pensa, né? Um ano atrás, a entrega do Instagram quando você fazia um post ou alguma coisa era muito maior. O Instagram distribuía melhor o seu conteúdo. Mais pessoas tinham acesso àquela informação. E é hoje o que acontece quando você posta no Instagram? Nem você tem controle que a sua informação vai chegar para as pessoas e nem eu que te sigo, a sua audiência tem controle que vai receber a sua informação. Eu posso querer receber, mas o Instagram não vai me entregar. E está tudo bem porque ele é dono da plataforma. Ele edita as regras da plataforma. E é por isso que eu sempre falo com vocês que vocês precisam ter um pedaço de chão na internet que seja seu. E qual que é esse pedaço de chão na internet que ele é seu? É o seu site. É o seu site. Seu pedaço de chão na internet. Tudo que existe para você é esse site. Todas as estratégias que você vai fazer, elas sim, elas podem utilizar o WhatsApp, mas elas são para fortalecer a sua presença digital, o seu site, a sua loja online. E é para isso que eu estou aqui para te ajudar a construir sua loja online, mesmo que você hoje só trabalhe com Instagram. Está tudo bem, tá? Agora vamos lá, vamos imaginar que você está fazendo vendas só para o Instagram. Você tem que fazer sete vendas por dia, lembra? Sua meta são sete vendas por dia para a gente chegar à meta de 30 mil por mês. Aí você está fazendo vendas só pelo Instagram e várias pessoas começaram a entrar em contato com você. O que acontece? Vamos supor que o Thomas vai entrar em contato comigo. Eu estou aqui no Instagram vendendo, aí eu falo Oi, Thomas, tudo bem? O Thomas vai falar Eu queria saber o preço dessa garrafa, porque tem um monte de gente que não tem que põe preço nas fotos do Instagram. Gente, põe os preços no Instagram, para com essa besteira. Vai contar um segredo ou vai vender um produto? A bestagem. E aí, o Thomas me mandou um inbox perguntando Quanto custa essa garrafa? Eu vou responder por Thomas. Olha, custa R$150, pronto, acabou o diálogo. Você vai comprar, Thomas, se eu te falei só o preço? Não vai comprar. Por quê? Você não gerou valor, você não mostrou para ele, para ele ter uma necessidade para comprar aquilo, você não deu atenção para ele devida. Mas aí, vamos supor que o Thomas seja um cara legal e que ele quer de fato comprar a garrafa e ele fala Ah, sim, eu quero comprar essa garrafa e como é que eu faço? Aí você pergunta para ele Qual o seu CEP? Aí o Thomas esqueceu de te responder hoje, ele só vai te responder amanhã. Aí o Thomas responde Ah, meu CEP é esse, meu endereço é esse. Aí você vem aqui, vai lá na plataforma dos correios, calcula o frete. Você vai também, sei lá, pensa na embalagem para aquilo ali. Só que você nem ofereceu outro produto para o Thomas. Por quê? Ele procurou um produto, você só quer fechar aquilo ali. Aí beleza, você manda o frete para o Thomas. Mas o Thomas, ele pode desistir porque o frete está caro e você não tem o que fazer com ele, você não pode chamar ele para voltar, você não consegue convidar ele para comprar de novo, você não tem nenhuma informação do Thomas, nenhum dado do Thomas. Ou ele pode querer seguir comprando. Como o Thomas é um cara legal que eu já falei com vocês, ele vai querer seguir comprando a garrafa. Aí vamos lá, o Thomas vai. Ah, tudo bem, o frete, vamos supor que a garrafa seja 149, que é o nosso ticket médio e o Thomas vai pagar de frete mais 20 reais, tá? De frete. Aí, beleza, o Thomas tem mais 20 reais para poder pagar de frete. O Thomas aceitou o frete. E aí, vocês vão negociar o pagamento. Gente, imagina quanto tempo você está perdendo para fazer uma venda. O Thomas, que é um cara legal, ele está decidido a comprar, ele vai aguentar tudo isso. Mas imagina se é o Guilherme. Gente, Guilherme é terrível. Guilherme, ele gosta de praticidade. Ele não gosta de ficar com morosidade para as coisas acontecerem. Nesse processo aí de vai e vem, de calcula frete, de pensa no produto, e olha que a gente, o Thomas nem teve dúvida da cor. E olha que o seu produto nem tem tamanhos. Imagina se o seu produto é anel, que tem tamanho. Ou se é sapato, que tem tamanho. Ou se é, ou se você tem várias cores e que gera dúvida no seu cliente ou no seu potencial cliente. Então, por exemplo, o Guilherme. O Guilherme tem um perfil de compra diferente. O Guilherme, ele gosta de agilidade, de praticidade. O Guilherme, ele deixa de comprar na sua loja porque você não tem site. O Guilherme, ele deixa de comprar na sua loja porque lá no perfil do seu Instagram, ao invés de ter na biografia o link, seja para o seu site ou para o seu WhatsApp, você colocou lá números. E aí, ele precisa salvar esse número na agenda para depois entrar em contato com você. Então, ele tem outro perfil. E está tudo bem. Existem sim pessoas que têm o perfil do Thomas, mas essas pessoas são uma minoria. E existem muitas pessoas que têm o perfil do Guilherme. que ele quer entrar no site, ele quer selecionar o produto, ele vai ver o preço do frete sozinho, ele vai selecionar e vai comprar. Já o Thomas ainda nem pagou. Por quê? Você ainda tem que ir no link de cobrança e mandar uma cobrança para o Thomas para que ele pague. Vamos supor que você mandou o link de cobrança para o Thomas para ele pagar os R$169. O Thomas esqueceu de você. Era sábado. Ele foi para a balada, voltou só segunda. você perdeu mais dois dias de venda. Nesse processo de venda para o Thomas, já se foram seis dias. Ou seja, você gastou seis dias para fazer uma venda que poderia ser feita em cinco minutos. Se você tivesse um site, se você tivesse tudo automatizado. Aí beleza, o Thomas voltou depois de seis dias, realmente comprou, pagou, porque ele queria aquela bendita garrafa. E aí o que acontece? Thomas começa a encher o raio do seu saco para que você mande o rastreio. Cadê o rastreio? Cadê o rastreio? Aí depois que você envia o rastreio, só atualiza no dia seguinte. Thomas está louco achando que você não enviou o produto ainda. Por quê? Vendas pelo Instagram não são seguras. As pessoas não se sentem seguras. E acabou a venda. Thomas vai receber. Não vai receber um e-mail seu, não vai receber um WhatsApp, não vai receber uma comunicação porque você não pegou nenhum dado, nenhuma informação do Thomas. Agora vamos analisar a mesma coisa com o Guilherme. O Thomas, quando ele comprou a garrafa, ele estava navegando no Instagram e viu a garrafa, tá? O Guilherme não. Ele sabe que ele precisa de uma garrafa. Ele foi lá no Google, digitou garrafa térmica e achou uma garrafa. Ele entrou no site, ele viu as garrafas que tinha, ele viu as cores, ele viu os modelos, ele viu os tamanhos, ele colocou uma no carrinho. Ele viu que se ele levasse duas, ele tinha frete grátis, então ele colocou duas, ou seja, já aumentou o ticket médio. No caso do Guilherme, ele está levando duas, já vai para quanto? R$149 mais R$149? R$300 logo. R$298. Né? Aí ele vai ter o frete grátis, então ele não vai pagar frete. Aqui é frete, tá? Ele vai ter o frete grátis, então ele foi motivado. Só que para chegar aqui no carrinho, o Guilherme já deixou nome, todos os dados dele com você. tem nome, telefone, e-mail, cidade. Ele já calculou automaticamente o frete dele e o mais importante, ele já foi pego pelo pixel do Facebook e o pixel do Google, ou seja, a gente vai fazer muito remarketing para o Guilherme. O que é remarketing? Sabe quando você entra no site e depois você vê aquele site por todos os lados? Isso é remarketing. Os clientes não gostam muito, mas isso vende que é uma beleza e você tem que usar remarketing no seu site. Então a gente já tem aqui muito mais informação do Guilherme. E o Guilherme já comprou, já vai receber o produto na casa dele e em seguida, automaticamente, pelo próprio site, ele recebe o rastreio. Automaticamente, ele recebe um e-mail convidando para avaliar a loja. Automaticamente, ele entra na sua base de e-mail. Automaticamente, você tem os contatos dele e pode fazer novas ofertas para ele. Está vendo como faz a diferença? Você ter um site, vai ser muito mais fácil você fazer sete vendas por dia pelo seu site do que sete vendas por dia pelo seu Instagram. É mais escalável você ter um site. É mais... O jogo é outro. Por quê? Aí você pode começar a contar com várias estratégias para o seu site. Você pode pegar, trazer mais pessoas como o Guilherme para o seu site e mais pessoas vão comprar. A energia que você precisa fazer para trazer mais pessoas como o Guilherme para o seu site é menor, tanto para trazer quanto para atender do que a energia que você precisa trazer para pessoas como o Thomas do seu site. Porém, a gente precisa do Instagram. Agora, tem alguns problemas que atrapalham pessoas como você a ter resultados. Que problemas são esses, Sabrina? O primeiro é a falta de constância e consistência. E constância e consistência se constrói com hábito. O segundo problema é a falta de um método, falta de um direcionamento. É como se você tivesse que sair do ponto A, que é zero vendas, para o ponto B, que são sete vendas por dia e você não tivesse um caminho. Aí você faz o quê? Você divulga no Instagram, você divulga nas redes sociais, você divulga no WhatsApp, você se perde aqui, você sai aqui, você não sabe o que fazer, você não sabe o que postar, você fica sem saber o que fazer, vai e acabou o dia e aí você se perdeu de novo e não realizou as suas vendas. Agora, imagina você sair do ponto A para o ponto B, que são sete vendas por dia e que você tem uma estratégia validada. Você tem um caminho para seguir. O que acontece? Bum! O resultado é muito mais rápido. E agora eu te pergunto, você faz parte desse grupo desse? Você acorda e não sabe o que fazer? Você acorda e não sabe como conseguir alcançar a sua meta? Você é daquelas pessoas que sabe que você quer ter um negócio, que sabe que você quer vender, que sabe que você precisa de uma loja online, mas você fica assim, patinando, enrolando e não sabe nunca qual é o próximo passo? Eu sei, tem muita gente assim. E tem muita gente seguindo um passo a passo. Tem muita gente seguindo método, tem muita gente seguindo um caminho. O que eu faço é mostrar esse caminho para vocês, que é o caminho que eu já executei na Francisca Joias, que está pronto, que está validado e que fácil, de maneira fácil para que vocês também consigam resultado através dele. Quais são os próximos passos agora? Eu preciso muito que você entenda que você precisa sim das redes sociais e de todas as coisas que já te trouxeram até aqui, mas você entenda que o que te trouxe aqui não vai te levar para o próximo nível. Para você ir para o próximo nível, você precisa evoluir. E a evolução, ela vem com estudo, ela vem com ação, porque só tem resultado quem faz, ela vem com estratégia, ela vem com passo a passo validado. Existem milhares de pessoas agora, nesse momento, buscando pelo seu produto no Google. Existem milhares de pessoas buscando o que você vende. E não importa se o seu produto é customizado, não importa se o seu produto é um produto que você faz personalizado, não importa se o seu produto é um produto comum. Gente, eu vendo brinco-anel por sericolar. No ano passado, a gente vendeu mais de 6,4 milhões de reais com brinco-anel por sericolar. Só que para vender isso, precisa de estratégia, precisa de estrutura, precisa ter uma empresa de verdade, precisa querer ter sucesso, precisa buscar ter sucesso, precisa fazer acontecer, porque só tem resultado quem faz. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.